Estou aqui, o dia tá lindo, gente, o dia tá muito lindo, muito lindo, peraí, aí chega o galo cantor, vou treinar, treinar um pouquinho, suar bastante, então se você curte esse tipo de vídeo, né, que a gente sempre tá aqui trazendo pra vocês, pra ter uma qualidade de vida melhor, tá, o sol já tá bem quente, ele tá na parte das árvores, é pra isso, solzão lindo, vou mostrar também o mar pra vocês, vocês vão amar, voltando, mar pra mar, então já curte, né, deixa o like, compartilha, ativa aí o sininho de notificações, pra você não perder nenhum tipo de vídeo aqui, me acompanhando no TikTok, no Instagram, no Kawaii, me põe tudo, tá, tudo mesmo, por isso que vocês amam, tá, que cada dia o shape tá ficando melhor, cada dia o shape tá ficando melhor, 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 e lá eu posso deixar bem evidente, vocês podem observar, né, só tá aqui na luta, coloquei esse colarzinho, ó, que é bem verão, esqueci de colocar meu brinco, fica até um vídeo do meu brinco, que é dessa coisinha aqui assim, ó, vou mostrar o mar pra vocês daqui a pouquinho, gente, dormi muito bem, tô no jejum, tá, tô no jejum, tô no jejum, muita água aqui, a garrafa, minha água, bebendo muita água, gente, aí tomei um café sem açúcar, sem leite, sem adoção, sem nada, dá cinco canelas, sem nada, zero, 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 aquele café mesmo, sabe, de pré-treino, que é o café e uma garrafa de água, ah, e não é nem aquelas garrafinhas, bobobã, é a simples mesmo, essa pessoa sou eu, já sei que vocês gostam da minha simplicidade, e é pra assim, né, correr atrás, suar, o que ajuda, né, na nossa qualidade, o nosso sono melhora, a disposição ao longo do dia, a criatividade, eu que trabalho muito, né, com o cérebro, a gente tem que ser criativo, tem que procurar criar bastante coisa, então, gente, dia tá lindo demais, viu, porra aí, vou virar aqui a câmera pra vocês verem, porra aí. Ah, não, tá, tô falando aqui pra vocês verem, tá lindo, tá cheio, né, tá cheio, né, já tá super lindo. Tá muito lindo, hein, Salvador é perfeita, e alguns dos meus fãs ainda não conhecem Salvador, tem que conhecer, eu tenho muitos fãs aqui, hein, muitos fãs aqui em Salvador também. Vamos lá, amor, esse marzão. Vai, né, galera lá. Só um refresco, tá boa. Vai ver aí, ó. Menosíssimo. Não esquece de compartilhar, né, compartilhar muitas coisas boas, e eu sei que vocês gostam de acompanhar a rotina aqui. Não esquece, gente, por favor, de compartilhar o vídeo, se inscrever. Obrigada a todos os novos inscritos que estão aqui comigo, acompanhando um pouco dessa minha rotina, tá, acompanhando também os outros canais, sempre que possível. Estamos aqui, né, aí deu que fazer a unha, porque já cresceu bastante, também. Cresceu bastante, bastante, mesmo, mas uma coisa de cada vez, né, a gente não pode fazer tudo, não tem nem como, é um corpo só pra várias coisas. Aí eu vou fazendo de acordo com as necessidades, o que é mais necessário, o que é que eu mais preciso? Ficar da minha saúde, trabalhar, né, uma boa alimentação, qualidade de vida, beber água, ir ao médico, essas coisas. E aí eu vou organizando, que ao longo dos dias, eu vou conseguindo executar. Então eu vou mostrar aqui o mar agora pra vocês, pra finalizar o vídeo, tá? Vamos pra isso, ó. Esse dia, como tá lindo. Tem uma aranhada aí de fios, mas dá pra vocês verem, né, como tá bonito. Aqui, ó, bastante fruta. Tem que comer bastante fruta, bastante verdura. Vou gravar um vídeo, mostrar no meu almoço também pra vocês, tá? Gente, ó, que maré linda. Tá vazia. Ah, não, tá vazando. Tá vazia, vazia. Lindo, né? Praia, mar, sol, dia lindo. Vitalizar aqui o vídeo com vocês. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo, meus amores. Muito like aí, tá? Ajuda. Ajuda. Tchau, tchau. Tchau.